Olá, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro continua a viagem pela Ásia. Ele já esteve em Tóquio, no Japão, e agora está na China. Em Pequim, o primeiro compromisso foi uma visita à Grande Muralha, o principal cartão postal chinês. Também teve uma reunião e um jantar de negócios com diretores das principais empresas chinesas. O encontro foi promovido pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaff. É mais uma missão em busca de parcerias comerciais com a China. Não sou possível fazer para o desenvolvimento do país na área. Tenho certeza que a viagem será coroada em sucesso. E alguns ministros chegaram antes à China para adiantar as negociações. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre as possíveis parcerias na área. Algodão, soja, milho, enfim, cana-de-açúcar, etanol. Falamos vários assuntos. Foi uma reunião muito proveitosa. Essas parcerias ficam muito interessantes. E à medida que a gente conhece, que a gente toma conhecimento e que a conversa fica menos institucional, mas, porém, com mais abertura, as coisas caminham mais rápido. E o vice-presidente Hamilton Mourão está em Lima, no Peru. Na agenda, um acordo com a Marinha peruana e encontro com investidores estrangeiros para apresentar oportunidades de negócios no Brasil. Nós somos o terceiro parceiro comercial do Peru. O vice-presidente Hamilton Mourão também vai discutir temas como a integração das fronteiras e as negociações Mercosul-Aliança do Pacífico. E aqui no Brasil, quem assume a presidência da República é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No exercício do cargo, ele visita hoje praias de Alagoas e Sergipe atingidas pelo vazamento de óleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e parlamentares fazem parte da comitiva. Em pronunciamento ontem à noite, em rede nacional de rádio e televisão, o ministro do Meio Ambiente disse que o Brasil vai acionar a OEA para que a Venezuela se manifeste, já que a origem do óleo é de lá. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de poços e misturas de origem venezuelana. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!